Quando olhamos para a geração do Playstation 13 e do Xbox 360, principalmente para jogos de nicho, podemos notar que ela foi segmentada em dois períodos, digamos assim. A do lançamento de ambos, até mais ou menos 2010, onde o Xbox 360 dominava muitas traduções japonesas, principalmente os jogos de navio, e depois de 2010, um pouco lá por 2011, isso acabou se invertendo mais para o console da Sony, onde jogos baseados em animes e JRPGs acabaram vindo em abundância. Porém, eu percebo que ambos tinham aquela frescura de apenas no Japão. E esse combat quase acabou caindo nessa. Com esse combat 6, sei logo que até hoje está preso no Xbox, mas pelo menos em todas as regiões. E depois o Assalto de Horizon em 2011, que saiu para praticamente tudo, sendo o Playstation 3, Xbox 360 e PC, que eram os predominantes na época, e o Infinity 2014, que acabou ficando preso no Playstation 3 pelo suporte maior aos jogos free-to-play. Aliás, no final desse início desse século, meio que dá para perceber que acabou acontecendo uma queda nos jogos de combates aéreos focados em jatos de combate. Algo que eu vou falar um pouquinho mais tarde. E, pois é, finalmente vou estar trazendo o último jogo que falta até agora da série S-Combat aqui no canal. Antes de irmos mais a fundo nele, eu queria comentar que essa review vai ser um pouquinho diferente do habitual. Normalmente, eu falo de um jogo aqui, eu costumo ser a areia em todas as dificuldades, e tento pelo menos pegar todas as serenaves, se é missão secreta, ou armas secretas, ou o que o jogo tem a oferecer. Claro, se o jogo lhe recompensar com isso, jogando nas dificuldades mais altas. Ou eu não surtar igual esse Combat Advance, né? Mas aqui no C, isso vai ser um pouquinho diferente, pois eu não tenho um Xbox 360, e nem tenho capacidade de emular um dele. Para isso, eu acabei jogando no PC de um amigo meu, tanto a dificuldade difícil e normal, e dei umas olhadinhas no Expert, pois as primeiras vezes que eu usarei o jogo foi na minha faculdade, mas era durante os intervalos, e era dando uma de maluco de meter speedrun com o CFA 44. No futuro, caso eu consiga algum PC decente, ou até mesmo um Xbox 360 desbloqueado e eu insiro esse Combat 6 nele, eu posso trazer com mais calma um revisitando o jogo. Mas chega de conversa aí, vamos logo pra ele. Esse Combat 6, ele saiu originalmente em 2006 apenas para o Xbox 360, e foi no período em que a série estava indo a todo vapor, tendo já praticamente um ou mais jogos lançados, quase que uma diferença de um ano, ou até mesmo de poucos meses. E depois, em 2019, ele saiu para o Xbox One, caso você tivesse feito a pré-venda dele do Esse Combat 7 no console da Microsoft. Sim, enquanto o pessoal que comprou a edição do Playstation 4 vinha com o Esse Combat 5, o Xbox One era o Esse Combat 6. E como falo anteriormente, ele é o único jogo da série até hoje feito pela Project Isis que ficou preso em um console da Microsoft. E talvez nunca dê as caras fora dele, até mesmo no PC. Então você deve estar se perguntando, ah, mas por que isso foi acontecer? Bem, agora eu trago aqui um convidado que viveu melhor esse período, que é o PV lá dos Jogos Mofados, que ele consegue explicar muito melhor sobre essa situação. Ah, com você aí, cara! Fala pessoal, PV aqui do Jogos Mofados, eu não me convidou para falar do porquê que o Esse Combat 6 é um jogo exclusivo 360 e comentou um pouco dessa lenda, dele ser o que vendeu menos por culpa dessa exclusividade. Então, em termos de vender menos, eu acho que se você pegar o histórico da série, ele chegou a um pico no Esse Combat 4, que vendeu 2 milhões e cento cento cópias e a partir do 5 ele começou a diminuir. Você veja, o Playstation 2, quando saiu o Esse Combat 5, ele já era um videoguinho super vendido em 2004, ele vendeu 1 milhão e cento 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 de cópias. E o Esse Combat Zero, que saiu em 2006, ou seja, já fim de vida do Playstation 2, quando tinha muito videoguinho no mercado, vendeu 792 mil cópias. Então, você vê que é devido a diminuída já, então, de chegar no Esse Combat 6 e vender 436 mil cópias, de acordo com o Esse Combat Wiki, não é lá uma coisa tão assustadora, porque a série tinha entrado, aparentemente, numa baixa de vendas. E por que que a Ananco não resolveu fazer como no Esse Combat, essa Outerise, o que lançou para o Playstation 3, e o Xbox, e praticamente dobrou as vendas com 1 milhão e 70 mil cópias? Bom, por que o Esse Combat 6, ele foi lançado num momento interessante no mercado Microsoft, em 2007, por que a Microsoft, ela queria dominar o mercado japonês. A gente sabe que ela nunca conseguiu fazer isso, por que ela não entende o mercado de videogame japonês. E o 360, naquela época, ele vendia um pouco no Japão, vendia menos para o Playstation 2, o que era uma vergonha, mas eles tentaram fazer com que as desenvolvedoras japonesas fizessem jogos portúnicos japoneses. Como é que eles faziam isso? Eles subsidiavam o desenvolvimento do jogo. Então, eles davam um dev kit de graça para as grandes produtoras, eles davam financiamento para ajudar o desenvolvimento do jogo, e muitas vezes traduzia em um período de exclusividade longo, acontecendo isso com o Star Ocean, acontecendo isso com o Bioshock, ou às vezes traduzia em uma exclusividade completa, como foi o caso do X-Combat 6. Então, praticamente, a Microsoft deu dinheiro para a Nanko fazer o jogo em 360, e como deve ter naquele momento, em 2007, o Playstation 3, a Tia, se vai acabar de ser lançado no mercado, quando o jogo foi desenvolvido, e não tirou a plataforma muito grande. Então, fazia sentido para a Nanko apostar no exclusividade do Bioshock 360, dependendo das condições que a Microsoft desse para ela. Então, isso me explica muito do porquê esse jogo ser limitado no 360, porque simplesmente a Microsoft deu dinheiro para a Nanko fazer. Inclusive, é engraçado que na época, os artigos que saíram é que a Microsoft ajudava a financiar os jogos com o conteúdo extra para o Playstation 3, porque, por exemplo, o Star Ocean, quando saiu do Playstation 3, ele saiu com conteúdo extra em relação ao Xbox. Mesma coisa para o Bioshock. Então, as empresas receberam dinheiro para dar exclusividade para o Microsoft por um tempo, mas no final, quando a Sony aceitou o jogo, eles exigiram conteúdo a mais. Aí, esse conteúdo a mais fez com que as versões do Playstation 3 fossem melhores que é do 360 em termos de conteúdo na época. E, praticamente, quem ajudou a desenvolver o jogo foi a Microsoft. É uma coisa que a Microsoft não faz, mas hoje em dia, aliás, ninguém entende o que a Microsoft está fazendo hoje. Mas, basicamente, é isso. O porquê do Ace Combat 6 ser exclusivo 360. Basicamente, a Microsoft meteu grana para ter exclusividade e a Namco preferiu passar para a frente para lançar o Ace Combat South Horizon depois para tanto o Playstation 3 e o 360. E isso, claro, dobrou o número de eventos porque você lançou com duas plataformas. Mas, ainda assim, não tinha saído da parte da plataforma da série que foi acontecer só no Ace Combat 7. Muito obrigado pela participação aí, cara. Inclusive, tem uma passada lá no canal deles. Se vocês curtem esse tipo de assunto de consertos de videogames antigos, jogos desconhecidos, City Navinha, entre outros. Aliás, lembram o que eu falei lá no início do vídeo que até o final dos anos 2000 meio que os jogos de avião achato começaram a sumir? Então, praticamente, podemos considerar que dessa geração os dois maiores desse período foram tanto o Ace Combat 6 e... o primeiro Hawks. Que, inclusive, me lembro do pessoal gringo ficar uma briga idiota sobre qual que era o melhor. mas acho interessante em algo. A Ubisoft pegou logo o maior ponto fraco do Ace Combat 6 que foi lançamento multiplataforma. Sim, Hawks ele saiu tanto pro Playstation 3 pro Xbox 360 e pro PC e se não me engano até pro Nintendo Wii e uma versão do celular. Mas, mesmo assim, não foi algo que furou a bola e se tornou extremamente conhecido. depois daí infelizmente foi só ladeira abaixo. Nos dias de hoje percebo que está tendo digamos volta mas sem tantas novidades principalmente que agora tem os Steam e os jogos indie estão até aí que dominando mas não tem nenhum título que você pode dizer nossa que foda além do Project Wingman que foi extremamente comentado entre a galera que gosta desse tipo de título. sobre o desenvolvimento do jogo não tem uma coisa até que bem interessante e tem logo a ver com uma mecânica que foi adicionada nele. Pelo que falam na Ace Video Ace Combat Zero sem ele mesmo teria uma espécie de sistema de espírito onde cada inimigo que você abate iria encher uma barra de energia que poderia aumentar seu ataque ou a defesa do jogador. Pois é eu acho que essa ideia descartada do Ace Combat Zero acabou voltando no 6 viu? Já que aqui temos essa mecânica de entre aspas energia que você pode usar assim que você enche um quadrado para chamar um suporte aliado sendo para atacar tudo que está na sua frente ou defender quem está vindo atrás de você e já já eu falo mais pois isso não é só a única coisa que acabou vindo do Zero. Porém outras coisas também podem ser comentadas sobre o desenvolvimento dele. A primeira é que a equipe da Project Chaser se dividiu em dois uma focada apenas no Ace Combat Zero e a outra focada apenas nesse novo título que graças a isso a equipe no geral sentiu um pouco de dificuldade durante a produção algo que inclusive aconteceu depois de novo no Ace Combat 7 mas aqui a equipe continuou com fogo e trazer o máximo que a nova geração podia apresentar a isso decidiram focar na ideia de dois grandes exércitos enfrentando o que resultou nessas batalhas com centenas e centenas de alvos nas missões e uma coisa engraçada que também esse pitch acabou colocando é que o vazamento dele veio por causa do banco de dados da antiga locadora Blockbuster inclusive se você é de São Paulo você deve se lembrar de algumas por aí junto de outros jogos que não tinham nada a ver com a série Ace Combat Inclusive se tem algo que eu posso comentar sobre o Ace Combat 6 no geral é que ele é um Ace Combat 4 depois de tomar esteroides e não eu não tô brincando ele pega elementos dos títulos do Playstation 2 mas principalmente do 4 e traz de volta mas com algumas coisas um pouquinho diferentes seja o da história ou até mesmo na gameplay tá pera como assim explica isso aí meus tá fumado bem então vamos lá eu vou deixar aqui uma listinha de coisas que ele se entre aspas ele aproveitou e se entre aspas esteroidesou pera esse termo realmente existe no 4 nós temos o retorno das linhas de retorno e as missões são de enfrentar uma enorme quantidade de inimigos mas dessa vez não temos aquilo de se atingir x pontos até o objetivo acabar porém além da linha de retorno algumas missões nos permitem aterrissar em bases e mudar o equipamento bem no meio da missão porém isso é um pouco arriscado pois se tivermos inimigos indo pra cima de você a chance de tomar bala enquanto aterriza é muito alta já outra coisa meio estranha ter retornado é a de comprarmos as pinturas alternativas eu falo estranho pois em todos os jogos a partir dos 5 elas nos são dadas de graça após cumprirmos certos requisitos mas aqui compre se bem que não é tanto problema pois eu senti que ele é o jogo que mais dá grana e uma boa maneira de ficar torrando ela enquanto você faz um New Game Plus a história que eu vou comentar um pouco mais pra frente tem também elementos vindo diretamente do AC Combat 4 e até um pouco da ordem de certas missões remete bastante ao 2 e ao jogo mencionado anteriormente e também claro veio coisa do 5 mas não foi tanta coisa assim já que elementos apresentados deles são os mesmos do 0 então vou dar uma misturada aqui lembram-se dos comandos dos aliados ele está de volta mas com umas diferenças a primeira é que ele agora não tem mais o dispersar e o comando de usar as armas especiais ficando apenas no de atacar e te proteger mas dois novos foram adicionados que são o Aliet Attack e o Aliet Cover que assim quem gera uma barrinha apertar e segurar o botão de ataque é o Cover todos os aliados irão atacar uma zona que você estiver olhando ou irão atacar todos os inimigos que estiverem atrás de você aí na gameplay do fundo você já deve ter notado em alguns momentos eu usando esse Aliet Attack e o Aliet Cover e o sistema de alas também continua mas agora ele mistura um pouco do 5 e do 0 nele possuímos apenas o Ala que é o Shamrock mas diferente do 0 onde o caça era fixo para o Pixie e para o Pidgey aqui você pode escolher o caça e a arma especial e como não temos mais o botão de arma especial dos aliados a EA decide se ir atacar usando elas ou não e vocês devem se lembrar que algumas missões do 0 tinha aquele negócio de escolher uma operação com cada uma tendo um objetivo em específico pois é isso retornou no 6 e se tornou a mecânica principal das missões cada uma pode conter 3 ou 4 objetivos diferentes que são chamados aqui também de operações e se você chega no local um objetivo específico tem que ser cumprido e para se terminar a missão você tem que terminar de 2 ou até 3 deles mas aqui entra algo que eu fico brincando sempre que jogo ele que é esse jogo não devia se chamar Ace Combat mas Ground Combat Ué Nelo por que cara quase todas as operações envolvem sempre alvos terrestres ou multitarefa raramente a gente acaba tendo batalhas aéreas ah mas como eu vou saber onde que está tal objetivo se tem uma chuva de alvo aí vem o seu mini mapa que vocês também devem ter prestado atenção a remoção dos direcionais de disparar arma especial deram lugar ao localizador de objetivos no mapa explicando até de maneira simples ele vai deixar apenas o objetivo selecionado no caso do padrão como vocês estão vendo aí tem o All mas se você começar a apertar para o lado você vai ter o A, B, C, D, E e vai indo e falando em objetivos temos algumas missões que alguns deles vem ocultos para conseguir eles é preciso cobrir alguma meta para eles serem ativados e sinceramente eu acho isso um porre pois é algo que não fica muito claro ou explicado de uma maneira simples lembro de estar fazendo uma missão e o jogo dizer que existia um objetivo D e eu ia até o local e simplesmente ué não vai começar e depois numa segunda jogatina meio que sabendo como se ativava tendo um bate-papo com os amigos eu ia até o local graças a alguns diálogos também que lá dava algumas dicas de como ativar ele e graças ao aumento de alvos nas missões algumas delas na primeira vez podem até ser que bem longas como por exemplo a linha Liren mas depois disso dá para se passar delas tranquilamente quando você tem umas aeronaves mais avançadas e também quase que eu ia me esquecendo de algo falando nas missões isso também serve um pouco de aviso lembram que no 5 e no 0 alguns caças eles costumavam usar flares para despistar seus mísseis principalmente as aeronaves nomeadas então isso agora retornou mas agora com uma novidade até mesmo inimigos comuns podem fazer isso não é algo que chega a ser extremamente irritante já que a metralhadora nesse jogo é muito apelona e também tivemos o retorno mas muito mais expandido dos assaltes dos recordes lá do Ace Combat Zero porém com uma novidade agora temos os dados dos aliados mas para os obter é preciso ficar cumprindo certos requisitos aliás os pilotos nomeados agora também só aparecem na dificuldade Expert para cima não sei porquê mas acho que é para incentivar a galera de meu irmão eu sei que você tem um caça pelão mas joga aí no Expert para você pegar aí mais coisinhas inclusive graças a isso esse jogo traz as armas terrestres mais apelonas da franquia graças a quantidade absurda de alvos terrestres que eu mencionei anteriormente podendo algumas até varrem agrupamentos numa boa e até mesmo fortalezas voadoras acabam indo para a bala rapidinho com alguns tiros de faeb por exemplo ou mesmo lança-foguetes fora dessas modificações ele trouxe algumas novidades também como as manobras de força-G onde seu caça faz uma curva fechada quando você aperta o que seria equivalente no botão do Playstation L1 e R1 e o ESM que é indicado no mapa como um circulozinho azul que fica piscando ou verde azul se for para aliada e verde se for para inimigo o que ele faz caso você esteja numa zona de ESM aliada a mobilidade dos mísseis que aqui é meio ruizinha acaba melhorando ou se for por um inimigo acaba piorando aliás algo que o jogo não lhe conta mas parece que quando o HUD indica que é para tirar o bom e velho chute que aparece na visão de cockpit dos outros títulos a mobilidade do míssel dá uma leve melhorada e falando na palavra mobilidade rapaz as aeronaves desse jogo segue uma proposta até que bem parecida com a do 4 viu algumas são um pouco pesadas mas dá para quebrar um galho já outras são extremamente ágeis já que a metralhadora aqui como falei ô delícia só uma passada dela e uma aeronave inimiga e a bate na hora ah logo lembrando o jeito que eu falei pode achar que vocês estão pensando que é similar ao Ace Combat X2 mas não é nada naquele nível e também temos algo que até meio bizarro para os padrões da série quando se termina uma missão tem uma área onde indica que nossos aliados podem ser abatidos e sim eles podem e parece que até mesmo o Shamrock pode ser abatido porém eu nunca vi isso acontecer em nenhuma das minhas jogatinas até mesmo quando eu estava testando no modo expert agora se tem algo que me recorda muito esse Combat 3 só que um pouco melhorado é que temos as imagens de pilotos e aeronaves durante os diálogos como vocês podem estar vendo aí nas cenas de gameplay mas com um acréscimo quando se trava em um inimigo e mostra a imagem do que você está travando na HUD a gente tem uma barrinha de vida embaixo mas pois é depois de vermos as novidades que para um jogo da série foi uma baita de uma melhorada além de claro que não esquecendo de mencionar a trilha sonora que ainda continua sendo orquestral introduzido na série a partir da escuba de 5 mas que a gente já estava tendo umas pitadas dele lá no Ace Combat 4 e vamos dar uma olhadinha na história que eu sinto que é uma das menos discutidas entre os fãs da série mas se ela inspirando no 4 tem algum motivo disso acontecer? é logo um aviso aqui as cutscenes não vão deixar certas partes com voz pelo simples motivo de que o emulador não está emulando perfeitamente ainda o Ace Combat 6 e claro que eu não posso me esquecer também que eu vou estar contando a história inteira com spoilers logo se essa parte não se importa muito e você quer jogar para conhecer você mesmo pule para o tempo que vai estar indicado aí na tela então vamos lá assim que começamos um novo jogo somos apresentados a algo até agora inédito na série uma mãe e uma filha o nome de ambas é Matilda e Melissa a garota estava indo para a escola e ela mandou uma frase que praticamente virou um meme na comunidade que é a do vá dançar com os anjos um jeito que a família inventou de dizer tchau Melissa explica que o marido dela é um piloto da 4 série e que ele referia aos caças como anjos e que essa frase surgiu quando ela ficava frustrada que o marido ia em alguma missão longe de casa ela então explica um pouco sobre Grace e Mary sobre alguns lugares famosos e sobre o museu que Matilda está indo visitar onde está presente a estátua do rei dourado que segundo a história era um rei gentil que usava uma armadura gigante mas que graças a ela convenceu seus inimigos a se renderem praticamente sem lutar além disso seus oponentes viram tamanha ternura nele que se ajoelharam em umidade mas claro não vamos esquecer que isso aqui é esse combat né quando vemos alguns chatos desconhecidos atacando a ponte então vamos para o briefing da primeira missão nele nos é apresentada a qual nação estaremos sendo parte agora que é Emmeria então a cidade de Grace Emmeria que é a capital está sendo atacada por forças desconhecidas e todas as aeronaves precisam decolar imediatamente logo de cara em um novo jogo percebemos a primeira grande mudança anteriormente sempre começamos com uma aeronave de terceira geração normalmente um F4 ou algum outro desse período mas aqui nos deparamos logo com um F16 selecionamos ele e é revelado que somos parte do esquadrão Garuda de pouco e pouco vamos mostrando quem são os personagens da vez e o Awex que usa o codinome de Ghost Eyes e ele diz que nós não temos um ala então ele acaba designando o Shamrock para o posto de Garuda 2 já que ele também está sozinho começamos a missão e logo de cara percebemos a atualização na fórmula básica de primeiro estágio de Ace Combat aqui além dos ovos lentos que é meio comum nessas fases ela traz um enxame de aliados e inimigos logo de uma vez por esse motivo que carregamos uma quantidade enorme de armas padrões e especiais durante o combate é revelado que a força invasora é a nação de Estováquia Avalanche comenta que é uma nação que anos atrás estava economicamente quebrada depois de nos livrarmos de todos os alvos entramos em uma cutscene mostrando uma aeronave gigante chamada de Aigayon juntamente do esquadrão Strygon a fortaleza Valdore então dispara vários mísseis chamados de Nimbus que agem de uma maneira similar aos mísseis balísticos do Simfex e do Rimfex lá do Ex-Cobat V Cuxa então pede para que batemos em retirada devido a essa nova ameaça mas aqui fica de curiosidade é possível abater alguns membros do esquadrão inimigo principalmente o líder Wojciech que inclusive dá pra considerar que essa parte é canônica passamos pela linha de cru pela linha ali no canto do mapa e a missão acaba no debriefing é dito que a capital de Eméria Grace Eméria foi tomada temporariamente pelas forças de Estováquia e o governo central foi usurpruído por eles além disso eles declaram guerra contra a nossa nação ao mesmo tempo de terem feito um ataque surpresa e em resposta a isso Eméria também declarou guerra aberta contra eles agora as forças armadas seriam que recuar e reagrupar para um contra-ataque voltamos então ao ponto de vista da Melissa onde ela conta sobre o desastre do Ateroide e Ulisses que nos foram apresentadas lá no Ex-Cobat 4 enquanto não mostra a evacuação do civis de Grace Eméria Melissa diz que vários fragmentos do Ateroide acabaram caindo também em Estováquia devastando o país economicamente e fisicamente graças a isso aquela nação entrou em uma guerra civil que durou anos o conflito só acabou quando os generais acabaram entrando no poder graças a isso os civis começaram a acreditar que eles poderiam se recuperar com a nação era dependendo desse governo militar o mapa nos é mostrado indicando a localização em Strangeria sendo agora mais ou menos lá pelo norte de Olsia Melissa diz que eles acabaram indo tão longe que até chegaram ao ponto de invadir Eméria graças a essa invasão nossas forças foram forçadas a retirar para as ilhas Cachet o marido de Melissa também não tinha voltado para casa logo após o início dessa guerra no caminho após ter descido do ônibus com os outros passageiros ela encontra os restos do ônibus de sua filha junto de alguns soldados falando para irem rapidamente até o outro lado da ponte que eles iriam a detonar para impedir o avanço do inimigo além disso os distros de uma aeronave estavam naquele campo com o nome da Melissa essa aeronave era do marido dela duas semanas depois em um campo de refugiado as pessoas estavam ouvindo um rádio vindo de Grace Mary mas agora sendo pertencente a Estováquia no rádio era dito várias informações sobre a cidade além de uma propaganda onde diz que Estováquia iria tomar conta desta nação quebrada a partir de agora quando do nada o anunciante diz ter encontrado um grupo de crianças de rua na frente da estação central e uma dessas crianças era nada menos que a Matilda que manda ele ir dançar com os anjos claro agora a partir daí você vai ouvir muito essa frase e após isso somos apresentados algo que ahn moço Project Ases o tutorial do jogo era pra estar pelo menos antes da primeira missão ou em uma área separada né a partir daqui também o negócio vai ficar até aqui um pouco mais resumidamente porque as missões que a gente tem agora na batalha de Cassidy elas são mais aquele negócio vá no lugar e faça tal coisa e a parte principal da história também é muito rápida então mas é aquele bom e velho esquema que eu não fazia mais ou menos deste o que esse combatizerem que eu ia pegando mais ou menos as partes importantes e ia comentando pois é então vamos voltar aqui só dando esse aviso breve aqui logo após o tutorial fora de lugar por incrível que pareça somos apresentados ao Coronel Wojcik que acabou ficando com um problema na perna após a última missão e a gente ter abatido ele que acabou tendo seu posto trocado e agora está em Grace Maria essa cutscene explica um pouco sobre ele suas impressões sobre a cidade e nos mostra que ele também não está pelo visto gostando muito do rumo da guerra além dele ser o homem mais azarado do jogo pois toda hora os guris de rua vão acabar roubando coisa dele mas mesmo assim ele acaba ficando com pena das crianças estarem nessa situação logo em seguida ele vai até o museu onde está o Rei Dourado e percebemos que o local foi vandalizado e a estátua dele tinha sido roubada Wojcik disse que os generais eram apreciadores dessas antiguidades e que ele ia comunicar o quartel general sobre isso a missão 2 é uma batalha aérea abatemos alguns bombardeiros e caças o objetivo dele seria atacar vitose e planejar bombardear tanto o aeroporto e tentar tomar o aeroporto essa é aquelas missões típicas de AC Combat de última linha de defesa inclusive no meio da batalha o exército inimigo fica mandando vários avisos para nos rendermos de uma vez por todas no debriefing é dito que as forças aliadas conseguiram uma oportunidade de começar o contra-ataque após enfraquecer os bombardeiros e as forças aéreas na região de Kessett então voltamos para mais uma cutscene onde a Melissa está indo a pé sozinha até Grace Mary justamente para poder encontrar sua filha ela passa pela ponte que foi dita que seria destruída e estranha sobre a situação que ela até comenta de nossa acho que essas coisas nunca vão como planejado né e depois de um tempão de caminhada um carro para trás dela então chegamos na missão 3 onde começa para valer a batalha de Kessett lá no caso das ilhas Kessett onde temos que praticamente retirar todas as forças de Eslováquia do local enquanto o pessoal de Eméria começa a avançar essa parte funciona mais ou menos como um tutorial gigante para você aprendendo ou botando em prática o que você entendeu lá nos outros tutoriais como a parte das operações você se acostumar com os alvos e vai indo o que não chega na parte aérea ter tantas coisas importantes assim quando vai tendo eu vou comentando mas agora vamos passar lá para a parte da galera de terra em uma prisão agora vemos um piloto de Eméria sendo interrogado por Wojciech ao qual ele compara a situação dele com a do piloto já que ambos não podem mais voar e que também depois do interrogatório extremamente rápido Wojciech diz que o soldado de Eméria tinha perdido vontade de lutar por causa da situação atual da guerra e que ele acha que é uma questão de tempo até Eméria cair mas será que vai ser mesmo? na missão 4 nós destruímos a Bartolomeu Fortress o último local de Cassidy que precisamos libertar após passarmos a primeira fase onde protegemos as tropas terrestres nós enfrentamos o esquadrão Strigon e por incrível que pareça conseguimos abater mais algum deles e conseguimos retomar a fortaleza e as ilhas Cassidy e agora um plano para a libertação do continente está sendo planejado pelo alto escalão de Eméria mas uma cutscene onde nos é mostrada a galera dos tanques agora jogando um pouco de Tarkarta é esse jogo tem bastante núcleo de personagem é onde um deles fala que praticamente só sobraram três da companhia deles além de estar em um navio agora rumo ao continente um dos caras diz que um dos membros provavelmente era um ladrão antes de se juntar ao exército então o que estava comentando esse rumor diz que há cinco anos atrás quando ele estava preso e antes de também de se alistar ele estava cavando um túnel até o banco central de Grissimaria e ele quase conseguiu chegar perto do cofre mas eles estavam duvidando da veracidade da história a missão 5 é a boa e velha batalha de dia D onde finalmente chegamos ao continente e começaremos a dar suporte para quem já está lutando lá o nosso objetivo é tomar na praia de Hargon onde está localizada uma petrolífera aeroporto mas vários e vários salvos terrestres cara a primeira vez que eu fiz essa missão senti que ela não ia acabar de tão longa que ela é e também é nela onde nos é apreciado um dos personagens mais diferentes do jogo e acho que até da própria série sim estou falando do TJ7 que fica mandando transmissões de rádio no meio da luta onde ele fica meio que puxando o nosso saco e tirando um sarro da cara do inimigo e com o sucesso da missão as forças que estavam na ilha Kesset podem finalmente se juntar com as tropas que estavam se lutando no continente voltando ao núcleo da Melissa nos é apresentado quem a ajudou na cena anterior lá no carro e também agora a acompanhante dela a Ludmilla uma Estovakian que estava estudando medicina lá em Nordenavik ela tinha um namorado que era parte da força aérea inimiga e agora ela estava também indo até Gracie Mary para poder se encontrar com ele o interessante é que nenhuma das duas a Ludmilla não chegava a falar com a Melissa ela simplesmente ficava muito quieta na hora dá para entender até de que bem são duas nações diferentes mas vou lembrar que em Street Reel todo mundo fala a mesma língua então pode ter algum outro motivo e chegamos em mais uma missão onde nós temos que ficar matando formiga dessa vez lá na planície de Rawlings perto da cidade de Silva onde tropas aliadas estão encurraladas de novo batemos em todo mundo e até partirem em retirada dos inimigos de tão medo que eles estão da gente além também de novo a gente bate na galera do Esquadrão Stringle que pelo amor de Deus que esquadrãozinho mais bucha esse hein com o sucesso dessa missão as forças aliadas ganharam um aumento significativo de forças tanto terrestres quanto aéreas nosso objetivo agora é continuar avançando para leste além agora de termos um caminho aberto direto até Grissimaria mais uma cena de interrogatório mas dessa vez temos algo um pouco diferente o Peloto Emeriano está muito mais motivado do que vimos anteriormente o Voidjack então diz que ele sente que o pessoal está muito mais confiante e provavelmente isso deve ao nosso esquadrão estar avançando e detonando todo mundo que vê pela frente e são sete pera finalmente uma batalha aérea desse jogo que só tem combate terrestre pô finalmente né as forças inimigas estão começando a diminuir drasticamente e a inteligência descobriu que o local onde tem pouca presença dele é lá nos picos de Seluma onde é uma forte presença aérea no final essa missão nos é apresentado após dizimarmos os caças inimigos lá no mission update algo que se tornou extremamente irritante principalmente no set ainda bem que pelo visto essa é a única missão que tem sim eu estou falando daqueles malditos drones de super mobilidade mas que aqui também eles são usados como marcadores para o I-Gaion poder lançar seus mísseis nimbos em cima da gente essa missão principalmente nessa parte o melhor truque para se abater eles principalmente por você não ter um QAM é esperar aparecer embaixo o chute para ter um tiro certeiro em cima deles essa também é a primeira missão onde nós temos um objetivo chamado de objetivo D que ele é meio que acontece do nada você tem que ficar de olho nos diálogos onde eles vão mencionar que bombardeiros de alta velocidade estão indo para cima de um dos seus aliados e aí você coloca mais ou menos lá no seu minimapa um objetivo D e vai até o lugar que você vai encontrar vários XB-70 essa daqui é algo que você não vai ver na primeira vez mas no New Game Plus você provavelmente vai conseguir encontrar é meu chatinho mas no Debriefing por mais que as forças aliadas tenham conseguido não sofrer tanto dano principalmente a terrestre a gente acabou ficando no alcance dos mísseis nimbos e agora um plano para se evitar e até mesmo destruir eles está sendo feito no caminho Melissa e Ludmilla são paradas por alguns veículos de guerrilheiros de Eméria Melissa tenta convencer eles que Ludmilla não é uma ameaça ela então tenta debater com os guerrilheiros mas eles percebem o sotaque de Slovakia da moça mas do nada caças passam por cima deles e claro que o soldado não estava com a arma carregada quando Melissa tenta fugir então o veículo deles acaba tomando bala de um dos a dez então Melissa e Ludmilla aproveitam a chance para fugir dos caças e também dos restantes dos guerrilheiros o briefing da missão 8 nos é tito algo interessante onde mísseis de cruzeiro pequenos veículos aéreos e os heavy command cruisers como a I-Gaion por exemplo estão relativamente próximos em termos de funcionalidade e são as armas secretas do inimigo segundo as análises eles depois de coletarem as mostras dos mísseis e dos drones eles descobriram que são operados por longa distância pela I-Gaion e se aproximam dos alvos para os destruir assim que se aproximam eles mandam sinais eletrônicos para os mísseis até o poder nos guiar até o local para no final atingir o alvo por isso os superiores exploraram um plano de destruir esse sistema de mísseis e indo até a região de San Loma onde nós tomaríamos uma base aérea e estabeleceremos uma linha de frente para destruir o sistema de mísseis do inimigo então praticamente essa missão é aquele negócio bem direto ao ponto chegamos no local e dizimamos todo mundo que está presente e no debriefing é falado que além de retomarmos San Loma nós tomamos a base que será o centro de operações para finalmente destruirmos o Heavy Command Cruiser voltando para a terra as duas acabaram sendo pegas no meio do confronto de ambas as forças Ludmilla está tentando reviver um soldado que estava ali um piloto de Eslováquia e esse piloto não parava de falar Garuda pois foi o piloto que o abateu por sorte ambas acabam salvando e elas começam a perceber uma semelhança que a outra tem em comum e finalmente chegamos na batalha contra o I-Gaion a qual foi descoberto que ele possuía uma escolta também de outras aeronaves gigantes chamadas de Gaides e Kotos além também da maior fraqueza daquela aeronave gigante enquanto ele está reabastecendo os sinais de radar dela estão temporariamente enfraquecidos para isso teríamos que nos aproximar em uma determinada altitude e atacar eles de surpresa essa missão na primeira vez a melhor escolha é você pegar um SU-33 logo com lança-foguetes pois uma saraivada acaba levando um Gaides ou Kotos pra valo ou até mesmo uma boa porção do I-Gaion quando chegamos na frota inimiga eles começam a entrar em pânico por ver os semelhanos o atacando e manda o esquadrão estrigam que logo de cara também são abatidos puta esquadrão que vive de hipérboles e falácias para terem feitos hein de curiosidade se estivermos jogando na dificuldade expert para cima perto do fim da missão o SU-33 com o apelido de Finks irá decolar ele é nada mais nada menos que o Gaunt 7 do Ace Combat Zero que sobreviveu a batalha do Esquadrão Gaunt e acabou indo para Estováquia ao que dá para entender foi ele que acabou levando os esquemas do XBO para aquela nação e acabou também se tornando um piloto de lá já que ele acabou sendo um exilado de guerra e sim por incrível que pareça o Ai-Gai o que nós enfrentamos é baseado no próprio XBO que Belka estava construindo lá durante a própria guerra de Belka em 1995 e após uma longa batalha nós finalmente desabatemos aquele gigante e as forças de Eméria comemoram o acontecimento já que eles não irão mais se preocupar com as ameaças dos mísseis Nimbus voltando para o lado de Estováquia somos apresentados a mais um personagem o pupilo de Wojciech Ilha Pastenark o objetivo dele ali era de tentar virar a guerra a favor de Estováquia além disso ele também seria o novo comandante do Esquadrão Strigon ambos são até aqueles bancos e Wojciech a vista para Pastenark ficar de olho nas coisas dele pois é ficou traumatizado por causa dos guris roubando as coisas lá mas tudo bem né o papa então acaba mudando para falar sobre Garuda 1 a qual Pastenark afirma que foi enviado para o Esquadrão Strigon para o empreitar meio que digamos que ele acaba vendo o Garuda no caça-gente como seu grande rival a missão 10 bem não acontece nada de praticamente grande para a história nós destruímos a Ragnar Fortress e é uma missão que pela primeira vez na franquia os inimigos começam a ficar se perguntando como é que nós protagonistas conseguimos voar dentro de túneis pois é foram precisos praticamente 7 a 8 jogos para chegar no Seistra finalmente alguém se questionar sobre isso e uma coisa que eu achei interessante da Ragnar Fortress é que como certas partes delas são bastante similares com a Creek Fortress do Ace Combat 5 lá da missão Fortress que a gente chega quase pela metade do jogo agora voltando para o Pastenark e o Esquadrão Strigon vemos um papo dele lá com o Tosha Tosha diz que a vibe que o Pastenark acaba trazendo de um irmão mais velho o papo então desenrola de uma maneira até que bem casualzinha é revelado que Tosha tem uma namorada enquanto que Pastenark por mais que ele tenha aquele jeitão bem ou vou lá na balada pegar a mulher aí mano que seja ele não tem nenhuma garota namorada nem esposa nem nada mas diz que ele poderia ficar com qualquer uma se acabasse se esforçando e claro também que ele costuma ouvir a rádio de independência de Mary lá do DJ Zed ele comenta que estavam falando sobre a perca da estátua do Rei Dourado mas que ele sentia que para os Zemerianos tinha sido uma perca enorme Tosha então sente que com o Pastenark eles não iriam perder essa guerra de jeito nenhum mas pois é Tosha você esqueceu de uma coisa você está do lado do Esquadrão Inimigo e até agora vocês só foram abatidos né missão 11 e olha lá voltamos lá para o deserto de Moloch onde mais forças de Estovac estão no caminho até Gracemaria acho interessante pois essa é a primeira vez que revisitamos um lugar não relacionado a Yuzia na franquia a parte mais importante da missão é quando o Esquadrão Estregon aparece na zona de combate e o Eu expede para nós não nos engajarmos e recuarmos então praticamente só você e Shamrock que praticamente estão muito putos e com a razão até também porque eles tem finalmente a chance de os abater mas no final acabam desobedecendo as ordens do quartel general eu acho interessante pois isso acaba se remetendo bastante a primeira missão onde também somos forçados a recuar por causa do avanço inimigo e do Aegail mas a gente acaba tendo que acatar então acaba ficando muito aquela vibe de não a gente não vai continuar recuando vamos avançar e vamos conseguir e também outra razão é que o Shamrock ter ficado puto aqui pois ele estava muito pensando logo em sua família que estava lá em Gracemaria nós abatemos os estregos e o Ghoul Shai fica com uma frase extremamente irritada do tipo vocês tem noção do que vocês acabaram de fazer? no debriefing é revelado que Stofak estava planejando usar uma política de terra arrasada em Gracemaria para quem não conhece esse termo é uma tática onde um dos lados que normalmente é o que está perdendo acaba destruindo todos os seus recursos para o lado do oponente não conseguiram sofrer do que foi deixado ali pode ser deixa munição casas comida e aí vai e como nós atacamos o esquadrão estrigo nós botamos em risco a segurança de quem vive lá já que meio que estão usando a cidade de Gracemaria como refém e graças a isso o esquadrão Garuda está proibido de voar por um bom tempo voar Jack então revisita o museu onde estava localizado o rei dourado ele diz que com o sumiço da estátua e o exército de Mary se aproximando da cidade os cidadãos de Gracemaria estão perdendo cada vez mais a fé ele diz que recebeu também a notícia que Garuda 1 acabou sendo castigado por não acatar as ordens dos superiores o que acabou deixando Pastenark preocupado por finalmente não ter seu confronto com ele é claro que de novo rouba a mala do coitado mas dessa vez ele vai atrás do garoto pois ele diz que lá dentro daquela mala se encontra alguma coisa importante no caminho ele acaba encontrando uma passagem subterrânea onde várias crianças estão no local incluindo Matilda pois eles tinham transformado ali em um esconderijo deles porém no final quando ele acaba encontrando as crianças onde estão praticamente equipadas com vassouras e algumas coisas o pessoal que estava para demolir ali acaba tendo uma tremedeira e acaba trancando todo mundo ali dentro praticamente os deixando sem saída na menção 12 é descoberto que Estovac está transportando agentes químicos usados em armas de destruição a massa a qual estão vindos do território deles diretamente para o nosso e eles estão sendo levados para os arredores de Grace Cimmeria e até mesmo a capital então o país tiveram a ideia que para evitar dos armamentos serem destruídos eles seriam mantidos lá na região do Forte Norton próximo da capital e que caso nós semerianos começássemos a avançar é provável que os Estovacians comecem a acelerar o processo de transporte das cargas então para evitar o uso dessa estratégia de guerra arrasada claro vamos ter que voar em baixa altitude por um cânion e nós os iremos atacar de surpresa porém aqui temos uma exclusividade desse voo que é sim quando chegamos aonde tem as torres de observação nós temos um tempinho mais ou menos um minuto que é o que os inimigos vão acabar avisando os aliados que estão sofrendo ataques e estão para mandar uma retirada nós então destruímos todos os pontos de observação até chegarmos nos transportes e assim destruirmos todos aqueles comboios então no retorno para casa somos interceptados por um enxame de aeronaves inimigas e é interessante comentar que essa parte pode ser uma referência a missão 8492 lá do Esse Combat 5 onde chegamos numa situação até que bem parecida onde somos atacados de surpresa por um enxame de aeronaves quando nós chegamos na zona de escape diferente do que vemos lá no jogo mencionado ela acaba sendo cancelada e nós somos ordenados juntos de Shamrock a temos que enfrentar todos esses caças sozinhos até que depois de um tempo e depois de você achar que está tomando muito dano ou não um comunicado nos chega pois é literalmente todos os nossos aliados chegam para nos ajudar em um dos momentos que eu considero como um dos melhores da franquia ver literalmente a sua barrinha de alien attack e defense se enchendo e com a música fires of liberation tocando de fundo dá um baita daquele sorriso para quem está jogando junto com aquela boa sensação de agora vocês estão lascados na minha mão a gente então varre todo mundo do mapa e o pessoal fica celebrando e até mesmo brincando uns com os outros sobre abate de alvo quem deve quem por ter abatido tal alvo e salvando outro e aí vai no debriefing graças ao sucesso dessa missão por nossa parte nossa suspensão acaba sendo removida e podemos ter sortidas para outras missões e também claro bem a tempo de irmos direto para a capital para acabarmos com essa guerra de uma vez por todas e a partir de agora meio que todos os núcleos de personagens do jogo vão começar a se unir primeiro aqui com o Void que agora está junto com o núcleo das crianças onde todos acabam ficando presos em uma sala praticamente sem nada o que fazer somos apresentados a cada uma delas meio que um deles tendo apelido que era Rachel e aí vai explicando um pouquinho aí Void aqui então acaba fazendo amizade com elas e elas acabam percebendo que o ex-piloto não era um cara tão ruim assim enquanto eles se imaginavam e o mesmo vai para ele onde ele percebe que as crianças de rua na verdade estão mais solitárias do que largadas por aí e no final olha aqui que está ali a estátua do Rei Dourado pois é eles roubaram o objeto e deixaram elas ali meio que como se passasse de tesouro delas logo em seguida vamos Ludmilla e Melissa chegando em Grace e Maria com os rapazes da unidade de tanque porém no caminho eles se separam já que eles planejam se infiltrar na cidade com aquele veículo quando a dupla chega nos arredores eles ficam surpresos ao descobrirem que Estovac estava cercando a cidade com uma baita de uma muralha praticamente nas palavras de Melissa tinham transformado o local numa fortaleza além também de se depararem com o esquadrão Strigon Melissa nota que Ludmilla estava ficando preocupada com algo voltando a Voet é que agora finalmente as crianças acabam devolvendo a mala dele então era revelado que ali estava um notebook com algum material que o deixe surpreso e até mesmo assustado o que será que é agora hein e finalmente as forças aliadas chegam na batalha decisiva para libertar a capital e a partir daqui se você claro se você jogou os jogos anteriores você começa a notar que ele começa a fazer umas homenagens as missões do Ace Combat 2 e um pouquinho também do Ace Combat 4 principalmente a ordem das três missões finais do 2 sendo essa daqui já equivalente a missão Kingpin ou se formos pegar o 4 ele seria equivalente a Seish of Warbunch e até hoje ela é a batalha de libertação de capital com a maior quantidade de alvos e o bacana dessa primeira parte é que você vê que os diálogos acabam sendo meio que o inverso da primeira missão onde cada local que passamos e destruímos as forças inimigas o pessoal vai se lembrando por exemplo oba conseguiu chegar no aeroporto de volta e assim vai indo enquanto isso também vemos alguns diálogos do pessoal lá do tanque se infiltrando na cidade e procurando um túnel aliás isso acaba meio que sendo paralelo com aquele bate-papo que a gente tem lá no início do jogo e que tem um suposto túnel que leva até o banco lá de Gracemaria onde tem onde o cara conseguiu quase que chegar no cofre e outra curiosidade também é que a música daqui dessa missão acabou virando uma daquelas icônicas da franquia junto com The Usang War Zero e assim vai que é a Liberation of Gracemaria e uma dica minha eu recomendo vocês começarem essa missão lá naquela parte de vocês retomarem o aeroporto porque daí vocês precisarem de subrimento vocês vão ali voltam recarregam e vocês continuam logo depois logo depois de cumprir os objetivos vemos que o esquadrão Stringum está se aproximando e nos é revelado que a namorada do Tocha é logo Ludmilla e que o Pastenark do nada conseguiu uma super aeronave não não é explicado da onde veio simplesmente ele aparece e aceita mas claro que depois eles acabam dando uma explicada nos livros e aí vai ele então pede para que todos os membros restantes batam em retirada pois ele irá enfrentar o esquadrão Garuda sozinho com argumento de que as mortes deles não irão servir de nada e que eles precisam garantir o futuro da nação de Estováquia e claro que ele mete a piada relacionada a mulheres em cima para o Tocha falando que metade da população feminina está aguardando o retorno de vocês eu acho interessante muito do papo entre ambos pois a gente percebe que tem um jeito bem tipo é mano beleza entre os dois mas mesmo assim não tem tanta cutscene que aprofunda isso só que ela lá na base e quando começamos o duelo percebemos que o Pastenark ele é bem um cara que ele não está ali tipo estou lutando pelo meu governo e sei lá o que mas ele está mais tipo cara a partir de agora eu estou lutando mais no futuro que está acontecendo aqui que se dane o governo e se ir embora aliás essa briga é um porre pois literalmente do nada ele lança 80 drones mais ou menos até onde o pessoal contou para cima de você que tem uma baita de uma mobilidade além do CFA-44 dele por algum motivo ter uma super mobilidade uma super velocidade quase nunca fica parado e uma curiosidade também é que caso você dê muito dano no CFA-44 ele vai acabar perdendo todos os drones quando estiver perto de tomar mais um hit e ele simplesmente ele vai estar meio que voando em linha reta eu não sei se isso foi bug ou se foi proposital ou se foi outra coisa mas é interessante e uma outra coisa que eu acabei lendo também é que é muito fácil também dele acabar batendo no chão mas que isso é um truque meio difícil de fazer eu tentei uma vez só que não deu certo após o abatemos Pastenar que confirma que o esquadrão Strigon deixou o espaço sério e que eles venceram provavelmente isso se deve ao fato dele do esquadrão ter saído do local em segurança em terra as pessoas celebram as forças aliadas por terem conseguido voltar pra casa e ter reconquistado o local e no debriefing por mais que a guerra na teoria tenha acabado alguns locais tem um foco de resistência e um plano de cessar fogo está sendo planejado junto de um encontro com os líderes de Estováquia para acabar com tudo de uma vez voltando aos caras do tanque eles realmente chegam até o local que estava o cofre que foi mencionado lá no início do jogo e caramba eles realmente estavam ali pra tentar roubar o dinheiro que estava ali dentro mas após detonar a parede que está com o X eles acabam encontrando caraca a estátua do rei dourado então praticamente eles estavam ali perto do museu e claro eles ficam em dúvida de mano o que a gente vai fazer com isso daí resposta vamos ver logo na cena seguinte vemos então Melissa e Ludmilla andando pelas forças da cidade todos ali estão se reencontrando com seus familiares e amigos e claro a grande ideia genial dos nossos boys é botar estátua pra dar uma carona com ele junto com as crianças e logo e no final vemos que temos um encontro de mãe e filha penúltima missão do jogo e temos algo que acaba até que quebrando o clima e sendo diferente para os padrões da série somos enviados para patrulharmos os céus de Grace e Marion enquanto fazemos isso apreciamos um show de fogos de artifício pois é eu acho que falta mais desse tipo de missão em um jogo da franquia eu vou admitir que vê os fogos de artifício enquanto você voa com caça no céu noturno é algo até que bem relaxante e bonito mas também percebemos algo o Shermur que ele está emocionalmente abalado o pessoal pergunta eu falo aí bora beber bora fazer uma coisa eu falo ah não deixa pra depois bem triste até que ele explica o que é um dos diálogos mais pesados do jogo eu acho que até da franquia mesmo ele diz que a filha e a esposa dele acabaram morrendo durante a batalha de Gracemaria e ele fica extremamente irritado por não ter conseguido a salvar mesmo tendo libertado toda a capital pois é até agora na série onde caso quando estou gravando esse vídeo não sabemos se isso pode acontecer no 8 9 em diante ele está sendo o único ala que eu lembro aqui de cabeça que acabou perdendo praticamente toda a família na guerra após a patrulha somos liberados para voltar à base quando do nada um objeto desconhecido vem em alta velocidade em nossa direção e o ex começa a analisar e descobre que são mísseis de cruzeiro sim essa missão ela nos remete a penúltima missão do Ace Combat 2 a Last Resort tirando o caso aqui que não temos que destruir um submarino e os mísseis não possíveis se abater eles normalmente sem precisar ficar focando apenas na metralhadora e se a gente puder forçar um pouquinho ela até pode ser uma homenagem à missão Breaking Arrows do Ace Combat 4 onde temos também que ficará batendo vários mísseis de cruzeiro mas lá no caso o objetivo dos projetos era diferente todos que estão sobrevando o local acabam a bater e tendo que interceptar várias ondas desses mísseis de cruzeiro quando do nada um esquadrão estováquia que não é o Strigo é um pessoal aleatório começa a nos atacar todos usando aeronaves stealth enquanto isso enterra os civis estão sendo evacuados e o GJ7 onde nós estamos ouvindo a transmissão dele tenta ir tranquilizando a todos no final após interceptarmos todos os projéteis o Awex Ghost Eye descobre a posição de lançamento dos mísseis e o Shamrock a qual estava triste fica determinado em pedir que mais casualidades aconteçam no debriefing é revelado que os mísseis vieram de uma região logo ao norte de Sováquia mas que o dano que eles tinham causado em terra tinha sido um mínimo além disso eles tinham um estilo diferente dos usados anteriormente nos ataques a capital e também nos emelianos e que eles iriam analisar voltando para a terra vemos que Melissa e as crianças tinham se escondido debaixo do trem e junto deles estava Wojciech Matilda diz para a mãe que ele é uma boa pessoa mas que sempre que ele olhava para o notebook que agora estava guardado dentro daquela maleta ele ficava praticamente sem palavras a cena muda para uma conversa entre ambos e ele alerta Melissa que eles precisam sair da cidade imediatamente Wojciech explica que Sováquia tem um plano de dizimar a cidade junto de todos que ali estavam morando Melissa pergunta se ele não tem nada que pode fazer e Wojciech fica praticamente sem saída pois ele ainda se vê leal a sua nação e não pode desobedecer ordens isso pode os dizer isso Ludmilla então começa a discutir com ele e fala sobre Tosha ela diz o ter visto em uma festa dois anos atrás e que ele estava presente lá além de ser o professor de seu namorado ela comenta sobre mesmo elas sendo de nacionalidades diferentes elas acabaram se entendendo e joga a real falando que como ele agora entende a situação e ficou mais próximo das pessoas que moram ali como as crianças por exemplo se eles iriam deixar todo mundo morrer então o soldado acaba abrindo o notebook percebendo que existe uma saída e começa a mostrar os planos de uma super arma ainda não finalizada com vários dados envolvendo ela e também que essa era a arma que estava sendo usada para esse ataque em Grace Mary e também que tinha sido a responsável por lançar os mísseis e que ele precisa que eles dêem um jeito que essas informações cheguem até o pessoal do ar após esse diálogo eles ouvem uma transmissão do DJ 7 e é pelo visto quem vai salvar o dia vai ser nosso DJ favorito e chegamos na missão final e pois é né foi a partir desse título que a franquia começou a ter cada vez menos missões no caso nos consoles até o lançamento do Ace Combat 7 mesmo tendo um fator replay até que interessante aqui é revelado que a gente descobriu as localizações dos disparos elas estão vindos lá das ilhas Sony no mar do norte de Estováquia e por incrível que pareça é lá na região que se passa a batalha do Himfrax lá na Rise Great Straits do Ace Combat 5 uma recapitulação é feita sobre o incidente dos Ulisses aquilo que é explicado no 4 que as ações do mundo inteiro criaram contramedidas para minimizar os danos e Estováquia não foi a exceção eles acabaram criando uma Railgun similar a Story Range que está lá em Uzzia para interceptar os meteoros mas que sem explicação ficou inacabada antes dos impactos inclusive nós estamos em uma desvantagem pois não temos informações sobre a super arma pois nada foi falado ao público e nada tinha sido revelado até mesmo durante a fase da prototipagem além disso é adicionado uma coisa interessante o Ministério da Ciência e da Tecnologia de Emery estavam preocupados com o uso de armas anti-Ulysses serem usadas como armas para uma guerra pois é né como se já não tivesse usado a Story Range no 4 né e também outra informação muito legal é adicionada no 6 e pode até ser explorada no futuro da série as nações se uniram e proibiram a continuação de desenvolvimento desse tipo de arma no caso aquelas que já estavam prontas nossa missão aqui é investigar o local é destruir os mísseis de cruzeiro encontrados por ali e o interessante também é que aqui ele se repetiu uma coisa que foi usada pela primeira vez no 4 uma música de briefing de hangar exclusivas apenas para a batalha final e antes da missão começar temos aquela telinha de longe mas temos algo até interessante a classificação da Chandelier é a de arma do juízo final algo que nunca vimos e não retornou até hoje na série de início eu achava aquela pelo status dela de ser algo muito forte também de poder carregar missões de cruzeiro mas depois fazendo a review e analisando alguns pontos eu compreendi que tem mais a ver com o propósito dela de abater os Ulisses já que vamos pensar bem era praticamente o fim do mundo então enquanto vamos a direção ao local Melissa entra em contato conosco o que deixa todos presentes confusos até mesmo o próprio Ghoshai então ela fala que vai nos passar os dados da Chandelier e que ela era uma arma indestrutível ou podia no caso até a hora que ela fosse completa e enquanto prosseguimos vemos que ah claro né temos o esquadrão Stregon defendendo a entalação inclusive quem está liderando toda essa operação é um dos generais que só conseguimos o abater lá no modo Expert Ace e claro que aqui temos aquele diálogo bem patrotício de pela glória de nossa nação e por incrível que pareça como falei essa missão é uma homenagem a missão final do Ace Combat 2 a Fighters Horror e também a Megalith do 4 a gente percebe que tem um pouco dos elementos dos dois enquanto confrontamos os Stregons ela diz que o pronto fraco da fortaleza são os refrigeradores e as unidades de backup ela sentou nos enviou os dados para o Ghoshai o que deixa extremamente surpreso e até pergunta nossa quem foi que te mandou isso e ela dá uma indireta falando que foi o próprio Voetek chama o Kito Pet para ele mandar uma cópia e cara sim essa fortaleza tem muito mas muito alvo aliás um toque que eu dou para quem for fazer essa missão pela primeira vez é não solte o botão de acelerar pois vai ter muito míssel vindo para cima de você além de claro ter muito tiro de artilharia ela no normal não está muito dano mas é aquilo vai acumulando se puder trazer algum armamento de longa distância como por exemplo se tiver o CFA-44 um ADMM da vida ou até mesmo um SOD e quando começamos a missão vemos aqui qual que é o elemento que eu mencionei anteriormente que é do 2 se vocês lembrarem a Fortress Intolerance também tinha aquele mesmo objetivo de destruir as unidades de refrigeramento só que elas ficavam lá na parte externa aqui ela dá uma misturada um pouco com a Megalith que por mais que esteja na parte fora ela tem uma parte de backup que acaba ficando digamos assim protegida por um escudo digamos assim e a do 4 também é outra e temos que enfrentar um esquadrão de elite que está defendendo o local mas também temos aqui uma novidade enquanto temos que destruir os alvos das unidades de refrigeramento temos que também destruir proxéteis que estão sendo carregados se uma esteira e claro se você não tomar cuidado do jeito que você voa ali você vai acabar batendo e sim até onde eu vi eu não tomei game over nessa missão por causa disso mas se você deixar muito da Tia Adelaire deixar tirando os proxéteis você acaba tomando um Michel Feio e volta lá pro último checkpoint e claro que não posso deixar de falar da música também diferente do que vimos até agora aqui não é algo heróico ou extremamente épico mas apenas um coral que se vocês lerem a letra dá pra se notar que fala muito sobre o incidente do Ulysses por mais que na página da ICPedia dê uma explicadinha bem de leve e lá também vocês podem conferir a letra podemos notar que o refrão inicial até mais ou menos a parte de falar neve cai sem parar é muito se fala sobre o estado da terra que depois é revelado lá naqueles livros e materiais extras que o planeta acabou entrando numa espécie de era do gelo por um curto período de tempo como consequência desses impactos e a partir da parte que diz relembrando nosso passado nós machamos podemos considerar que é pelo estado das nações em tentar se recuperar dos danos que foram causados inclusive toda essa luta é esse coral tocando de fundo eu vou até deixar aí um pouco enemy hit uh 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 uruta one launched missile Depois de barremos tudo ali do mapa Vemos que uma parte do barril acaba explodindo E Gulshan acaba anunciando que ela ainda tem mais uma unidade de refrigeramento E ela está logo na parte protegida por artilharias antiaéreas E logo onde também é carregado os projéteis Shamrock então acaba se oferecendo para entrar no local Algo que todos acabam sendo contra Ele então consegue isso ser sucedido e destrói a primeira camada de proteção Mas graças a artilharia antiaérea ele acaba sendo derrubado e o sinal perdido Resta apenas agora nós entrarmos ali e destruirmos a última unidade de backup e de resfriamento Nesse momento percebemos que para os Estofáquias não restava mais nada Mesmo tendo a guerra perdida E de curiosidade temos um diálogo aqui que está escondido onde Sim, aparentemente Gawain Cypher, o protagonista de Ace Combat Zero Estava envolvido aqui de alguma maneira O diálogo culto é dito algo tipo Gawain, abata o asso inimigo e sua recompensa será multiplicada por 10 Inclusive também na ACPG é comentado que Mobius One está na missão Mas eu não achei no Youtube Algum vídeo com o diálogo Eu vou deixar aí o trecho que o cara acabou upando no canal dele Extraído, claro, de dentro do próprio jogo Onde ele acaba falando esse diálogo E o momento também Após sairmos do local, o barril acaba se abrindo e revelando onde está o núcleo da super arma O interessante é que percebemos que Ghost Eye fica preocupado conosco E claro, como é mandatório, temos que voar ali dentro do túnel Para destruirmos aquele pequenininho alvo logo no final Bem na pegada da Intolerance e da Megalith E até mesmo se a gente pegar aqui o Solg que tem esse opcional Então depois de destruirmos o núcleo Vemos a cena final onde Garuda One escapa pela parte de trás A fortaleza acaba se desmanchando por inteiros E todos ficam aliviados porque finalmente Essa guerra acabou de uma vez por todas E no epílogo mostra o destino de praticamente todos os personagens Começando mais pela galera do lado de Estováquia Tosha e Ludmilla se casam com Void aqui assistindo a cerimônia Ele fica então refletindo sobre os últimos momentos de Pastenark Por ele ter se sacrificado para dar um novo dia aos seus alas E diz que não é um motivo de vergonha você ter sobrevivido a uma guerra Além disso ele fala que o governo dos generais foi deposto E o cessar-fogo tinha sido marcado para começar na próxima semana Do lado de Emeria é revelado que Shemrock havia sobrevivido Mas agora estava tendo que andar por aí de cadeira de rodas por um tempo Até suas pernas se curarem Mas ele não estava triste com a situação Ele acaba passando na frente da estátua do Rei Dourado Que sim, ela ainda estava ali sentada naquele tanque de guerra E o piloto então comenta que estava indo até a casa da Melissa Chegando no local vemos que praticamente ela estava dando ali uma espécie de uma festinha Tanto para Matilda, Shemrock e para os garotos que a gente vê durante a história Então Shemrock termina falando que sim Fica, garuda, nós estávamos lutando por isso Finalmente alcançamos uma paz e todos estavam bem Mas a pergunta fica E o que que raios aconteceu com Estováquia afinal? Pelo visto acho que eles acabaram ficando em um estado muito parecido com Belka né Então terminamos Ace Combat 6 E pois é, essa aqui seria aquela parte que eu falaria um pouco sobre a super aeronave Mas eu pensei em fazer algo um pouquinho diferente Falar sobre as DLCs Sim, essa foi a primeira entrada da série a termos as DLCs Algo que não só ficou padrão nos jogos principais Que são os de console como o 6, Assault Horizon e o 7 Mas no mundo dos games no geral A partir dessa geração do Playstation 3 e do Xbox 360 A maioria dos conteúdos baixáveis aqui são pinturas Como por exemplo, de pilotos anteriores Também temos uma pintura que é do primeiro crossover da série com o filme No caso, Cavaleiros do Céu Onde é a pintura do Mirage 2000-5 E claro que as pinturas infames de Idolmaster Que uma parte dos pilotos amam E as outras acabam odiando muito também Porque são garotas idols fofinhas em suas aeronaves O que acaba deixando uma galera um pouco traumatizada Mas uma outra parte Principalmente que quem gosta da franquia, como eu Não se importa muito E até que usa elas com frequência Inclusive vocês estão vendo aí Por exemplo, o F-22 da protagonista Que é o da Haruka E também o interessante é que Cada pintura dá status diferentes para as aeronaves Inclusive os caças da série Idolmaster Dão mísseis que acabam saindo uma fumaça colorida para elas E não, eu não vou falar aqui sobre a franquia Idolmaster Nesse vídeo, pois vai ficar algo muito grande Mas mais pra frente eu planejo dar uma quebra aqui no canal E dar uma comentada também Já que tem ligação sim com a série C-Combat E claro que também não podemos nos esquecer Do modo As dos Ases Uma DLC que funciona como um modo super difícil Onde as missões da campanha ganham não só alvos novos Mas algumas adições como Objetivos bônus de Abata tais inimigos em tal limite de tempo Todos os inimigos ganharam um buff de defesa também E temos alguns acontecimentos Ah Nelo, você vai cobrir então todas as missões do modo As dos Ases aqui? Você jogou todas? Né, 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 né? Pois é, não Por quê? Então, as DLCs acabaram sendo removidas do catálogo lá da Xbox Live E o pacote de emulação que eu acabei rejogando para fazer essa análise Não tem todas as missões Ou seja, é algo que eu não vou estar comentando a fundo aqui No caso agora, quem sabe mais pra frente Se eu der sorte, o que eu acho muito quase impossível Eu não acabe falando delas Vai que, né? Cara, no geral, Ace Combat 6 é um jogo que eu posso dizer que é até divertido Principalmente pela escala das missões Que é o que o jogo acaba sendo mais lembrado Que você vai cumprindo certos objetivos Conforme você vai navegando pelo mapa O que eu noto que dá um fator replay até que bem interessante Como cada uma delas tem um rank individual Além do rank geral da face Você acaba tendo que voltar ali pra conseguir uma melhor pontuação O único problema mesmo que eu senti É que uma boa parte delas, se não a grande maioria Acaba sendo sempre Mas sempre vá lá bater ovos terrestres Ou ficar batendo o alvo multifunção E falando das missões Eu acho até chato ver que essa é uma das entradas mais curtas da série De início, ele parece que vai demorar pra ser chegado no final Devido ao tamanho de cada fase e tals Mas quando você menos perceber Você praticamente já tá ali na metade do jogo pro final Até mesmo em quantidade de aeronaves Ele é o que menos tem até agora Claro que podemos teorizar aqui Que podia ser uma limitação do 360 Já que ele não lia Blu-rays Mas apenas DVDs normais Quem teve 360 deve se lembrar Que você tinha acesso a instalar Alguns jogos Você tinha que ficar enfiando, enfiando, enfiando o disco Então aproveite e acabar lotando de caça E construindo muito graficamente dizendo aqui Ia talvez ocupar muito espaço Já a história, jogando ela aqui, revendo com mais calma Dá até pra se entender um pouco o motivo Das pessoas não falarem tanto dela Comparado com 0, 4 e tals Claro, além do baixo número de venda Ela apresenta muito personagem Alguns você fica olhando ali E você fica tipo Mano, o que você vai fazer? Por que você tá aqui? Por que eu tenho que me importar às vezes? Ou só aparece ali E depois do nada acabou sumindo Como o próprio Pastenark, por exemplo Mas com a pensação Eu compreendi a ideia geral Daquilo que ele queria trazer aqui Era mais ou menos algo de empatia Digamos assim Você perceber, claro Aquela boa e velha mensagem Esse combat de Olha como a guerra é ruim Como faz as coisas sofrerem Por mais que aqui seja Muito mais explícito Mas muito também Pelo tamanho da situação Que você fica tão Eita Tipo Vou pegar o melhor exemplo A nação de Estová Que eu percebo que ela foi Uma nação pouco explorada Você tem a justificativa e tal Se você tem um outro diálogo ali Do que tá acontecendo Mas você não sente aquilo Nossa, como que é a situação lá dentro e tal Como que tá as pessoas agora E bem, isso não é algo que vende hoje Já que Yuktobania no 5 Também não chegam a explicar Tanta coisa dela Mas mesmo assim Aquela nação tem mais explicação aqui Que a própria Estová Que acabaram deixando muito Pra livros e materiais secundários E fica muito aquela sensação De poxa O que que tá acontecendo lá Igual a gente vê em jogos Como o Ace Combat 4 O 5 O 0 E até mesmo o Ace Combat X Aliás, teve uma coisa Que eu lembro que vi Mas faz muito ano Se eu não me engano Fui lá no Twitter Do Kazutokikodo Mas me corrijam Se eu estiver errado Pois eu não encontrei Essa postagem Quando eu tava fazendo o vídeo Ou tava no planejamento Que é Devido ao baixo Número de vendas Ele seria praticamente A finalização da franquia Dá pra se perceber Isso também Em algumas fases Que você percebe Pelo briefing e tal Mas Que graças aos fãs A série continuou Não do jeito Que estávamos acostumados Mas de maneiras Meio estranhas Que quase levaram A série de vez E pra quem for Emular ele Eu vou lhe dar um aviso No dia que estou Soltando esse vídeo Que no caso É no mês de setembro De 2024 A emulação dele Não é algo 100% Temos alguns bugs Principalmente o áudio Sumindo nas cutscenes Algo que não sei Se vão resolver Tão cedo Pela emulação Do console Não ser algo Totalmente 100% Precisando ainda Dar umas refinadas Aqui e ali Mas pensem De um lado Pelo menos Atualmente É possível Que quem tem Um PC bom Consiga dar uma Ser inventada Nesse título Tão pouco falado Da série E aliás Antes de finalizar o vídeo Eu vou contar Uma história engraçada Pra vocês Nesse período Do Ace Combat 6 Como a Nanko Tinha só lançado Ele exclusivamente Pro Xbox 360 A Ubisoft Meio que quase Ao mesmo tempo Coisa que Alguns anos depois Tinha lançado O primeiro jogo Da série Talk Lances Hawks E cara Esse foi o início De um período Que eu achei muito Engraçado Porque deu uma Baita rivalidade Entre ambos A galera que gostava De Ace Combat Falava que Hawks Era horrível Muitas vezes Até mesmo Nem ter jogado E o pessoal de Hawks Era meio que Vamos dizer O pessoal que jogava Ace Combat Não tinha um público Algo específico Que jogasse Hawks E que preferisse ele Mas eu lembro muito Do pessoal indo Xingar Falando Né meu jogo É melhor que o teu E tal E essa briga Vira e mexe As vezes Continua também Mas A Ubisoft Nesse período Acabou pegando muito Do ponto fraco Da Nanko Que foi Justamente Lançamento Multiplataforma Aliás O Ace Combat Sensor Foi praticamente Um jogo Que eu só consegui Tratificatizar A ele Recentemente A primeira vez Que eu tinha jogado Foi na casa De um amigo meu Que ele tinha pedido Ajuda pra passar Da batalha Do Eigion E eu tinha conseguido Inclusive usando Os armamentos Ar terra Que são extremamente Quebrados Como comentei lá no início Que é algo que eu acho Muito engraçado Mas a segunda vez Foi logo durante A faculdade Onde tinha um salãozinho Onde você tinha Alguns consoles E lá tinha um Xbox 360 Com o Ace Combat 6 E aí o que eu aproveitar Pra fazer Ah Vou passar ali Nas horas vagas Tipo intervalo Até mesmo depois da aula E dar uma jogadinha Rapidinha Mas claro Eu apelava usando O CFA 44 Porque Você tinha um tempo Lá de intervalo Então Não podia dizer Que eu desfrutei 100% o jogo Eu só fui conseguir Dar uma desfrutada Melhor nele Agora Mais ou menos No final do ano passado Zerando a primeira vez No Heart Pra ver como que ele era E depois agora Jogando no normal De novo Pra fazer a review E praticamente Essa daqui É o nosso vídeo Do Ace Combat 6 Eu faria aquela parte Agora Onde eu comentaria Algumas coisas Sobre o futuro Do canal E tal Mas Eu vou fazer separado Principalmente Porque isso daqui Já tá bem grande Então Fiquem de olho aí Pois Se você está vendo Esse vídeo E não tenha visto ainda O vídeo de aviso Ele pode estar aparecendo Daqui a alguns dias Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fus Tchau